Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão da Loteria. Então, hoje aí, quinta-feira, nós temos aí Loto Fácil e quinze. Deixando claro que a Loto Fácil normal só vai até sábado, viu gente? A partir de segunda-feira, só vai poder fazer Loto Fácil da Independência. Então, quem quiser fazer a Loto Fácil, assim, normal, é só até sábado. Depois de sábado, aí, só vai fazer até o dia do sorteio, somente a Loto Fácil da Independência, que está hoje em 85 milhões de reais. A Loto Fácil, tá gente? Então, quem quer fazer ela normal aí, ou no Bolão, ou no particular, só até sábado a Loto Fácil normal. Depois de segunda-feira, começa só a Loto Fácil da Independência, tá gente? Então, tá aí hoje, Loto Fácil e quinta, gente. Os dois juntos, os dois juntos, cinquenta reais. Separadamente, Loto Fácil, quarenta e quinta, trinta reais, que vai dar setenta. Se for fazer os dois juntos, cinquenta reais, uma economia imensa de vinte reais, né gente? Sendo cem jogos da Loto Fácil, só cem jogos dá duzentos e cinquenta. E cem jogos da quinta, dá duzentos, total de quatrocentos e cinquenta reais, né gente? Então, você só vai colaborar com cinquenta, tá concorrendo a esses jogos aí, que se for fazer eles sempre, a gente nem consegue, assim, a gente que está sem condição, né gente? Então, isso aí, quina acumulada, tá gente? Quina está acumulada, muito bom. E não esqueça da mega cena de sábado. Já vão pensar, porque, gente, é 92 a 95 milhões de reais. Vale a pena investir aí nessa quina aí, gente. Vale a pena, não duvide da sua capacidade, não duvide nunca. Gente, então é isso aí, muito obrigado. Um ótimo dia e vamos investir hoje na Loto Fácil e na quina. E sábado, mega cena, gente. Mestre e sábado, eu vou investir na mega cena, tá? Eu e alguns companheiros. Muito obrigado, um ótimo dia. Falou, Carlos G, o amigão de sempre. Amém. Obrigado.